Jane Myred Tears, está prestes a completar 25 anos e ainda não manifestou quaisquer poderes como todo mundo tinha aos 18 anos. Com a ajuda de sua melhor amiga Carrie Sophia O'Shainon, e do namorado de Carrie Kaisby Lawasna, ela busca encontrar seu superpoder nesta série de comédia britânica criada por Emma Moran. Conhecemos Jane pela primeira vez na pior entrevista de emprego do mundo, que se tornou cem vezes mais terrível, já que o poder do empregador em potencial é fazer as pessoas dizerem o que estão pensando. Cui e Jane vomitando seus piores medos e maiores preocupações sobre o trabalho, admitindo que só quer o cargo porque precisa de dinheiro e se perguntando em voz alta se o tapa-olho do entrevistador esconde um buraco nojento. Escusado será dizer que ela não consegue a posição. É um começo promissor e hilário para uma série que nunca se leva muito a sério, não importa o quão rudes e desconfortáveis alguns desses poderes possam ser. Consequências do poder que se danem, Jane não quer nada mais do que descobrir qual é o seu poder, para que ela possa ser como todo mundo. Ela tenta de tudo, desde comer comida picante até induzir o estresse fazendo uma tão temida visita ao dentista, mas nada funciona. Há uma clínica que ajuda a revelar os poderes das pessoas, mas Jane não pode pagar. Ela passa grande parte da primeira temporada lamentando sua falta de poderes e tentando fazer com que Luke, Ned Porteous, a veja mais como uma namorada do que apenas um amigo sexual intermitente. No primeiro episódio, Jane encontra um gato e o adota, levando-o para casa e dando-lhe o nome de Gislord. No entanto, aprendemos no final do episódio que este não é um mero gato quando se transforma em homem, Luke Rolazon. Um homem muito nu e de aparência desamparada. Acontece que Gislord foi um gato por três anos antes de finalmente se transformar em humano, e ele não tem memória de sua vida anterior. Ele ainda tem que aprender a ser um homem novamente, levando algumas piadas muito engraçadas e cativantes.